Será que o aplicativo do Greenplay realmente vale a pena? Será que esse aplicativo realmente tem qualidade, tem muitos canais? Eu vou te revelar aqui nesse vídeo, esse aplicativo do Greenplay realmente vale a pena pra mim. Eu fiz um teste aqui utilizando o aplicativo do Greenplay, então eu tô aqui trazendo esse vídeo pra vocês. Então se você quer comprar o Greenplay, assista esse vídeo aqui até o final. Eu vou te revelar informações bem importantes que poucas pessoas aqui do YouTube acabam te revelando sobre esse aplicativo, ok? Então se inscreva aqui nesse canal e já deixa o seu gostei também, ok? O aplicativo do Greenplay, ele não é bem aplicativo. Ele é uma lista de canais onde você consegue estar utilizando aí em qualquer dispositivo. Celular, computador, notebook, televisão também na sua Smart TV. Se sua Smart TV consegue, se você consegue baixar aplicativos na sua Smart TV, você também consegue estar utilizando aí o aplicativo do Greenplay. Então nisso eu acabei conhecendo o Greenplay pelo Facebook mesmo, tava navegando lá. Eu sempre compro aplicativos, pessoal, na internet pra realmente testar e utilizar. E com o Greenplay não foi diferente. Eu vi o aplicativo, me interessei e acabei comprando o aplicativo pra realmente fazer o teste. Então eu estive durante um dia, dois dias, uma semana. E assim, sinceramente, eu me arrependi de ter feito a compra, pessoal. O aplicativo do Greenplay, ele realmente tem muitos canais lá. Tem filmes, tem séries, tem canais abertos, tem canais fechados. Mas o grande problema é o servidor, porque tem muito travamento. E olha que aqui em casa a minha internet não é uma internet fraca não. É uma internet assim, bem potente. E mesmo assim, eu tive travamento na televisão, no meu computador, no meu celular, em qualquer dispositivo que eu utilizava, principalmente em canal ao vivo. Em canais que não eram ao vivo, como filme e série, não travavam tanto. Mas canais ao vivo, como futebol... Pessoal, assistir futebol no Greenplay ficou inviável, porque tava travando bastante. Eu fui assistir o jogo do Flamengo, e sinceramente, pessoal, não deu pra assistir o jogo, porque tava travando muito. Então pra canais ao vivo, era impossível de assistir no aplicativo do Greenplay. Filmes, séries, canais que não eram ao vivo, até dava pra assistir, mas tinha travamento também. Então, sinceramente, se você pensa em comprar o Greenplay, recomendo que você repense muito, porque na minha opinião, não vale a pena comprar o Greenplay pra você conseguir assistir conteúdos. Então por isso que eu vou te indicar um aplicativo muito bom, que é um aplicativo semelhante ao Greenplay, que é o aplicativo do Goldcast TV. E esse sim, é de qualidade, porque eu utilizo esse aplicativo há mais de um ano, e eu nunca tive problemas de travamentos excessivos, falta de conteúdo. Então lá no Goldcast TV, eu consigo ver meus conteúdos tranquilamente, sem travamento, e os conteúdos sempre atualizados. Tem filmes, tem canais abertos, tem canais fechados, tem canais de futebol. Todos os conteúdos que você imaginar, que você quiser encontrar, você vai encontrar no Goldcast TV. Até aquele filme, sei lá, dos anos 60, dos anos 2000, esquecido, você vai encontrar no Goldcast TV. Então a variedade de conteúdos que o Goldcast TV tem, o Greenplay ele também não tem. Então, assim, os conteúdos lá são muito bons, e eu vou deixar o site do Goldcast TV, pessoal, aqui embaixo, no primeiro comentário aqui embaixo fixado, e também aqui embaixo na descrição. Só você entrar aqui abaixo, que você vai entrar direto no site oficial, ok? Foi o site que eu comprei. É muito simples de você fazer a instalação do Goldcast TV, e ele também consegue ser utilizado em qualquer dispositivo. Televisão, computador, celular, notebook, tablet, firestick, Chromecast, qualquer dispositivo que você tenha na sua casa, você consegue utilizar o Goldcast TV tranquilamente. Então aqui eu já cansei de assistir em celular, em computador, quando eu estava no ônibus, e eu nunca passei perrengue utilizando o Goldcast TV. Ele é um dispositivo, ele é um aplicativo que eu recomendo para todo mundo, porque eu sempre convido as pessoas aqui em casa para ver um futebol, para ver um filme, e as pessoas sempre perguntam qual serviço, qual aplicativo que eu utilizo. Eu sempre recomendo para todos eles, e todos eles compram, e realmente, pessoal, é um aplicativo que tem suporte, tem garantia também. Então é um aplicativo que não vai te deixar na mão. Você comprou. Se você não gostar, você pode ir por isso de novo de volta. Eu acho muito difícil de você comprar e não gostar. Até porque, como eu disse anteriormente, eu utilizo o Goldcast TV há um ano, e eu não tenho problemas aqui utilizando esse aplicativo. Então eu espero que esse vídeo que eu tenha te ajudado, ok? Se você quer comprar o Greenplay, repense muito. A minha experiência não foi positiva. Tem muitas pessoas que reclamam realmente do Greenplay. Lá não tem tantos conteúdos de qualidade que você fique assistindo, porque você vai ter travamento, ok? Então esse é o grande problema. Então não adianta de nada você ter muitos conteúdos, mas esses conteúdos ter travamento. Então eu recomendo que você repense e utilize aí o Goldcast TV nos seus dispositivos, porque eu tenho certeza que vai te satisfazer bastante, ok? Então o site do Goldcast TV vai estar logo aqui abaixo, ok? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Valeu, até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau.